Música Alô, YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo. Marca a cena com vocês para mais uma resenha, para mais um unboxing e primeiras impressões. É um grande prazer estar de volta. Depois de tanto tempo, realmente, a minha vida, às vezes, fica muito corrida, depois volta normal. Calma que nós vamos chegar lá, eu vou trazer mais conteúdo para vocês. Algumas pessoas me pediram para falar algo acerca do Prada Long Low, desse perfume que acabou de chegar. Eu não podia falar nada, porque até então eu não tinha o perfume. Agora eu já tenho o perfume, não conheço o aroma ainda. Nós vamos conhecer juntos e, pelo menos, agora eu vou poder um pouco falar acerca, pelo menos, da abertura nesse momento e do desenvolver do perfume, das notas que se destacam, se eu gostei da abertura, se eu não gostei. Então, vamos trazer agora as minhas primeiras impressões acerca do Prada Long Low. Então, para quem não sabe, eu realmente tinha o Prada original, o Prada Long original, mas, infelizmente, dá uma olhada no que aconteceu com o meu frasco de Prada Long. Dá só uma olhada. Pois é, eu consegui quebrar o meu frasco de Prada Long. Mas não tem problema, porque eu consegui uma reposição à altura. Eu não comprei outro Prada Long para ocupar o lugar do que eu quebrei, mas eu adquiri um perfume realmente muito similar ao Prada Long e ao meu nariz, ainda melhor. Portanto, eu não vou trocar o meu Prada Long, não vou comprar novamente o Prada Long, porque eu consegui o Roberto Cavalli Womo Silver Essence. Está aí uma indicação, se você gosta de perfumes com essa vibe limpa, com essa vibe floral, com essa vibe metrosexual, com certeza vale a pena dar uma checada nesse perfume. A Roberto Cavalli Womo Silver Essence, que é um flanquer do Roberto Cavalli Womo. Realmente um excelente perfume, para mim, é o meu nariz superior ao Prada Long. Bom, bem, como eu não vou adquirir mais o Prada Long, porque eu adquiri um substituto ainda melhor, eu tive que adquirir pelo menos o Prada Long Loo. Afinal de contas, o meu verão está começando, sem mais conversa e piada. Vamos agora romper o lacre e fazer o meu unboxing em primeiras impressões. Vamos lá. Vamos descobrir agora como é essa fragrância, se realmente vale a pena. Tudo isso vocês vão saber agora. Assim que eu conseguir romper o lacre. Mas se eu não conseguir romper o lacre, a gente faz de outra forma. Pronto, problema resolvido. Ok, está aqui a embalagem do perfume. Realmente a Prada sabe fazer embalagens, né? Como você pode ver, a fragrância ainda está selada, está lacrada. Nós vamos romper o lacre agora. Realmente muito bonita a embalagem. Normalmente as embalagens dos perfumes convencionais, são ok, não tem nada muito, mas dá só uma olhada. Esse é um frasso de 50 ml, mas olha o tamanho dessa embalagem da Prada. Realmente a Prada se destaca nos seus detalhes. Vamos agora romper o lacre. Aqui nós temos, não sei se está aqui, nós temos em relevo, aqui embaixo o relevo na verdade. Aqui nós temos em alto relevo, em cromado, Prada Long Loo. Muito bonita realmente essa caixa. Então vamos lá, vamos romper o lacre agora, ver o que nos espera aqui dentro, que é o mais importante. Está aqui, esse é o frasco. Dá-se uma olhada no tamanho da caixa por dentro. Dá-se uma olhada no tamanho do frasco. Bem interessante, a Prada é bem exagerada. Mas está aqui o frasco. Realmente o frasco, exatamente igual, eu diria, ao do Prada Long convencional. A diferença é que tem esse detalhe em azul. Frasco bem pesado, realmente tem um vidro bem grosso. Muito bonito, símbolo da logo da Prada aqui em cima. Ok, então é até aí onde vai o frasco. Realmente muito bonito o frasco do perfume. Tem um design bem moderno mesmo. Agora vamos ver o que nos espera aqui. Vamos ver se realmente você pode segurar o frasco pela tampa. Até aqui tudo bem, não confie muito, mas dá para segurar. Porque realmente o frasco é muito pesado. Beleza, vamos agora para o que interessa. Vamos aplicar o perfume e eu vou passar para vocês as minhas primeiras impressões. Vamos lá. Uau! Uou, realmente, excelente spray. Muito bom mesmo, dá uma olhada. Ok. Ok, imediatamente já me lembrou o tradicional. Imediatamente já me lembrou no Prada Long tradicional. Mas realmente, bem mais fresco. Eu estou para dizer para vocês que eu gostei mais da abertura do Prada Long Low do que do Prada Long tradicional. Eu realmente gostei mais dessa abertura do que do tradicional. Ok. As minhas primeiras impressões de perfume abrem num blácio de íris. A íris realmente seria a nota principal. Mas tem uma vibe bem fresca. Com certeza o Neroli. Então ele abre com o íris, uma explosão de íris Neroli. Ok, tem uma vibe especiada, gengibre. Ok, abre uma explosão de íris com bastante Neroli e com um toque de gengibre. Até aqui, a principal diferença entre o tradicional, que eu ainda tenho uma memória bem fresca na minha cabeça. Tem uma memória bem recente do aroma tradicional, apesar de eu não ter a fragrância. Mas eu me lembro muito bem do aroma do tradicional. Esse perfume realmente me levou no Prada Long tradicional, mas bem mais fresco. Eu poderia dizer pra você que talvez a principal diferença entre o Prada Long Low e o Prada Long tradicional seria a explosão de Neroli. Ele realmente tem um blácio de Neroli. Ele abre fresco. Ele não abre um fresco cítrico, porque ele realmente não tem notas cítricas. Mas ele abre com essa vibe floral, verde, gelada, fria, metálica do Neroli. Então você tem essa vibe bem metrosexual. Essa vibe bem delicada. Tem a assinatura da Prada. Com certeza é um perfume... Ah, é um perfume bem limpo. É um perfume bem leve. É um perfume, eu diria, até assabonetado. Com certeza você vai reconhecer esse DNA da Prada. Eu não diria que seja o perfume mais único que você vai encontrar por aí. Porque realmente essa vibe tem sido muito usada. Essa vibe de íris. A íris dessa forma, com essa faceta metrosexual, atalcada. Atalcada, com essa vibe que realmente lembra maquiagem, lembra batom, lembra giz de cera. Muita gente fala essas coisas e realmente essa vibe realmente lembra... Mas eu não me importo muito dessa vibe estar sendo tão usada, porque eu realmente gosto disso. Depois que a Dior Homme começou com isso e realmente as pessoas se apaixonaram pela linha Dior Homme. Dior Homme Intense, Dior Homme ou Dior Homme Tradicional. Realmente vários e vários e vários perfumes vêm gozar dessa vibe. Mas a Prada fez isso muito bem. É um perfume que tem a vibe do tradicional, porém bem mais fresco. Com explosão de neroli. Pra quem me conhece, sabe que eu realmente gosto de neroli. É uma nota que eu gosto bastante. É uma nota bem fácil pra mim. É um herbal frio. Que realmente traz um certo charme. Deixa a fragrância mais gelada. Ok. Então aí, tudo bem. Seria o Prada Lomme Tradicional com Blast de Neroli. Que deixa a fragrância realmente mais fresca. Tá ficando um pouco mais adocicado. Agora com certeza... Sim, tá ficando bem mais adocicado. Com certeza o Ambra já tá aparecendo. E eu pego já um fundo amadeirado. Então com certeza seria o Cedro e o Sândalo. Dá pra diferenciar bem essas duas notas. O Cedro um pouco mais seco. O Sândalo um pouco mais aveludado. Então agora eu vou traduzir pra você como é o perfume nesse exato momento. Ok. O perfume já tá um pouco mais morno. Me lembra muito o Prada Lomme Tradicional. Se você gosta do tradicional, você vai gostar desse perfume aqui. Seria o Prada Lomme Tradicional. As principais notas que saltam ao meu nariz. Com certeza seria a íris. É um perfume à base de íris. Pra você gostar desse perfume, você realmente tem que gostar de íris. Eu diria que a íris seria a nota mais importante. Em segundo lugar, eu diria que o Neroli. Esse Neroli com certeza foi aumentado. O Neroli com certeza ganhou mais potência. Isso torna a fragrância mais fresca. Então eu tenho o íris. Tenho o Neroli. Tenho um toque de gengibre. Trazendo uma vibe levemente especiada pra composição. Tenho o Amber que adocica esse perfume. Com certeza tem bastante Amber também. E um fundo amadeirado de Cedro e Sândalo. Portanto, se você me perguntar como é o aroma desse perfume. A forma mais fácil de eu dizer. Seria um perfume à base de íris. Refrescada com Neroli. Adocicada com o Amber. E amadeirada com Cedro e com Sândalo. Essa seria a tradução do aroma desse perfume. Realmente eu gostei muito do perfume. O que eu posso dizer também. É que é um perfume extremamente versátil. Eu não diria que seja um perfume só pro verão. Com certeza eu vou usar bastante pro verão. Eu realmente não até me assustaria. Se esse perfume fazia a minha lista de verão. Porque eu realmente gostei do perfume. Com certeza eu diria que esse perfume. Na minha opinião é melhor do que o Prada Lom tradicional. Porque ele tem um kick de Neroli. Ele tem realmente um blast de Neroli. Que pra mim faz toda a diferença. Então a principal diferença entre o Prada Lom Low. E o Prada Lom tradicional. Seria uma grande quantidade de Neroli. Que deixa essa fragrância mais fresca. Essa seria. Tem outras diferenças também. Mas essa seria a principal diferença. É um perfume extremamente versátil. Dá pra usar no verão. Com certeza. Mas dá pra usar nos meses. Nas estações mais frias também. Já que ele tem uma boa dose de Amber. Que dá uma adocicada na fragrância. Que dá mais peso. Que dá mais calor pra fragrância. E tem também uma boa dose de madeiras. Que seria o Cedro e Sândalo de Paz. É um perfume extremamente versátil. Tem um aroma extremamente versátil. Já disse que dá pra usar em todos os climas. Em todas as estações. Também dá pra usar. Eu diria também em todas as ocasiões. Porque esse floral atalcado metrosexual da Iris. Com certeza é bem sofisticado. Então dá pra usar em situações formais. Por causa da Iris. O Neroli é uma nota que já tem sido usada. Há muitos e muitos anos na refumaria. É uma nota extremamente versátil. Com certeza o Neroli desse perfume. O coloca no patamar. Que dá pra você usar também. Em situações mais casuais. Até mesmo de tênis e bermuda. Com certeza o perfume cai bem. Dá pra usar de perna e gravata. Realmente um perfume bem amadeirado também. Tem uma certa sofisticação. Então é um perfume extremamente versátil. Dá pra usar em todo e qualquer clima. Até por aqui onde a fragrância está se desenvolvendo. E com certeza eu não acho que ela vai mudar muito. Dessa vibe aqui. Essa é a lei de fragrância. Estou muito feliz de ter adquirido o Prada Long Low. Vou deixar a fragrância se desenvolver. E em breve eu trago uma resenha completa pra vocês. Pessoal, muitíssimo obrigado por assistirem esse vídeo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. Me sigam no Instagram também. E se gostaram do vídeo, também se inscreva. Muito obrigado. Eu vou ficar por aqui. Não se esqueçam que eu sou o Marco Lacerda. E até a próxima.